Como se vestir bem estando acima do peso. Sabe por que eu decidi fazer esse vídeo? Por dois motivos. O primeiro deles é porque é uma baboseira atrás de baboseira quando você vê alguém se referindo ao plus size. Porque a primeira coisa que eles tentam colocar na cabeça é que só vai ficar bom se for o pretinho que emagrece, sabe? Aí você fica limitada a apenas uma cor pra você se esconder e não se exaltar. E parece que isso se repete sempre, né? Ah, é pra esconder um negocinho ali, esconder outro negocinho aqui. Já deu, né? Eu acho que já deu isso. Então esse foi o primeiro motivo que me levou a fazer esse vídeo. E o segundo motivo foi que vocês pediram muito. Não porque eu sou uma... Como diz, consultora de imagem eu não sou. Nem consultora, nem personal stylist. Mas porque sempre que eu faço uma curadoria de looks principalmente lá na minha outra rede que são looks que eu faço pras marcas quando eu mostro o meu look do dia quando eu trago alguma tendência sempre aparece mensagem assim Lê, eu sou plus ou eu sou gordinha, né? Recebo muito assim Eu estou acima do peso. Você acha que essa peça vai ficar boa pra mim? E aí eu sempre respondo, né? Com o que eu realmente acho. E é sobre isso que eu realmente penso sobre a moda plus size que vai ser esse vídeo hoje. Eu separei pra você seis dicas, vamos dizer assim seis truques que você pode pensar sendo uma plus size com o meu olhar, tá? Então é a forma como eu enxergo a moda em si e como as peças se comunicam. Beleza? Às vezes você não é plus size mas você tem uma amiga que é então manda esse vídeo pra ela que eu tenho certeza que ela vai gostar muito. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você faça é apaga tudo que você tem em mente que te limita assim, sabe? Apaga mesmo. Tira da cabeça e abre pra um novo universo que você pode filtrar e tirar o melhor pro seu dia a dia pra você se vestir bem pra você se sentir bem e por aí vai. E aí como eu disse se vestir bem não é sobre escolher ou sobre esconder na verdade, né? Isso ou aquilo ah, eu esconder isso aqui não, não, não. Se vestir bem é sobre entender as proporções sobre equilíbrio é sobre você se olhar e pensar dentro do que eu tenho de arquétipo e o assunto hoje é plus size eu vou valorizar a minha silhueta e aí isso vai acontecer com a plus size a menina que é mais magra em diferentes categorias porque às vezes você é plus mas você não tem muito busto às vezes você é plus e não tem muito quadril assim como na categoria das magras que é onde eu me incluo eu tenho muito busto então muitas das vezes uma peça que uma pessoa magra tá vestindo não é tão representatividade porque eu preciso entender se dentro da minha silhueta aquilo vai ficar bom então é sobre equilibrar as peças para ficar de acordo como você quer ficar então esse é o primeiro ponto de todos né o que você quer mostrar qual a imagem você quer passar aqui eu trago muito essa questão da mulher elegante né do trabalho tipo assim da forma comercial de passar uma imagem assim sobra serena mas pode ser que você não se identifique com isso tá e aí o que eu vou falar não adianta tanto assim então a primeira dica que eu tenho pra você é observe como está a sua autoestima quando a gente fala de estou acima do peso muitas das vezes tem mulheres que não estão felizes assim como tem outras que estão felizes também porque pra tudo tem os dois lados é muito importante que você se entenda assim internamente no quesito autoestima faça as fases com o espelho não no sentido de ah eu me aceito do jeito que eu sou porque eu acho esse tipo de argumento também um tanto quanto fácil pra quem não tá na pele do outro né mas de você pensar em como você se sente em relação ao seu corpo pra você permanecer como está ou pra você pensar em algumas mudanças tem muitas mulheres por exemplo que tem filho né que tem bebê e com o tempo né o corpo demora em voltar umas mais rápidas outras menos rápidas outras nunca vão voltar ao que eram antes mas é tudo uma questão de você se comparar com você mesmo eu acho que esse é o meu segredo da autoestima aliado à terapia obviamente mas você ser o seu principal parâmetro de comparação é o grande segredo então se olha no espelho e entende aonde você está por que você está e se isso está bom ou não dentro do que você já foi há algo que você possa melhorar ou ah não eu tô bem assim mas eu acho que se eu soubesse me vestir melhor eu ficaria com a autoestima muito mais elevada show a gente vai resolver isso hoje entende o que eu quero dizer faz as pazes com você e não se compara tanto com as outras mulheres e nem com esse padrão louco que a gente tem que dá a impressão que ele tá menos pior mas não no final das contas não está quando você se compara com outra pessoa você tá se machucando essa é a verdadeira realidade então deixa aqui nos comentários se essa primeira dica você já fez assim que é entender como está sua autoestima é fazer uma reflexão mesmo de como você está com o seu peso o que ele significa na sua vida às vezes ele significa um período mais difícil ou um período de lar para uma criança por exemplo então faz as pazes com ele com muitas aspas nesse sentido e se enche assim de motivação e poder para poder absorver todas essas dicas com o seu coração em paz com você tranquila com o espelho acho que essa é a dica que não pode faltar se você é nova aqui seja muito bem-vinda ao meu canal eu sou a Letícia Cicato eu amo quando você comenta porque aí eu sei o que eu posso trazer nos próximos vídeos como esse vídeo por exemplo porque eu fiquei muito surpresa porque eu pensei por eu não ser plus size eu não sei se as meninas gostariam de um vídeo não sei se eu sou a pessoa para falar disso mas foram tantos comentários que eu falei claro que eu vou dar a minha opinião com toda certeza então deixa aqui qual é o próximo vídeo que você quer ver se inscreve no canal para você valorizar o meu trabalho e também deixa um like nesse vídeo para a gente atingir mais mulheres que precisam dele combinado? combinado bora então nós já falamos da primeira regrinha do primeiro truque que é sobre a autoestima e o segundo truque para mim ele é o mais importante que é a regra do 80-20 80% fluidez 20% justo o que é isso? está falando grego amiga essa regra é tão importante que eu acho que ela serve para todos os tipos de corpos mas para o plus size é assim um segredo maravilhoso 80% fluidez você vai focar naquelas peças mais fluidas e 20% justo por quê? quando eu vi alguns estudos sobre o que é um corpo plus size pode fazer para se valorizar as pessoas abominavam a peça justa porque a peça justa de fato ela pode te marcar mais ela pode tirar o ar de sofisticação isso em todos os corpos mas nos corpos plus size vão chamar mais atenção porque você tem mais curvas você tem uma silhueta mais encurvada do que as outras meninas não no sentido técnico da coisa mas no sentido visual então o justo vai chamar muita atenção às vezes você não se sinta bem e para uma coisa da mulher elegante do arquétipo da mulher elegante a fluidez flui muito melhor então esse 80-20 funciona muito eu não sou do tipo de não use peça justa por nada nesse mundo não até porque você tem um monte de curva linda para enaltecer eu acho um desperdício tá mas você equilibrar então se você vai colocar uma blusa que ela é um pouco mais justa vamos associar com uma calça mais fluida uma pantalona uma coisa mais né ou uma saia longa que seja mais larguinha vamos trazer esse equilíbrio das peças e aí pensa que não é 50-50 é 80-20 mais fluidez e menos peça justa com certeza você vai ficar assim super elegante eu amo essa regrinha ah uma coisa legal para falar que eu anotei aqui e já ia esquecer é que a ordem das peças vai depender do seu autoconhecimento se você não está tão satisfeita mais com a parte de cima do seu corpo então você vai deixar a parte de cima fluida e pode colocar os 20% mais na parte de baixo do corpo ah não eu tenho problema mais com as minhas pernas meu quadril então você pode deixar a fluidez mais nessa área e colocar uma peça mais justa ou outra na parte de cima trazendo esse equilíbrio estratégico com certeza vai ser um sucesso terceira dica são as modelagens retas que eu particularmente amo tá tudo que tiver modelagem reta vai ficar chiquérrimo então dentro dessa modelagem reta que eu tenho de exemplo nós temos a wide leg a pantalona o vestido que ele tem aquele recorte reto não dá aquela afunilada no corpo geralmente a plus size ela vai chamar mais atenção ainda nesse funil então essa modelagem reta deixa o look a composição muito equilibrada harmônica que é o que a gente busca aqui pra passar essa imagem da mulher sofisticada e não começa a reparar se essas peças que você tem elas tem esse recorte reto se não tiver essa modelagem reta providencie vai numa loja e prova vou pegar essas dicas da Letícia vou anotar e vou provar pra ver como eu me sinto porque tudo é teste eu gosto muito e outra coisa uma coisa que eu faço muitas vezes eu vou num provador da vida comprar alguma peça aí eu me olho no espelho tô indo pra cá porque tem um espelho aqui aí eu me olho no espelho eu vejo uma coisa porque eu tô vendo num ângulo daí eu pego meu telefone e eu boto ele nessa posição mais ou menos aqui ó do ventre tiro uma foto e olho de novo aí eu começo a analisar se aquilo tá harmônico se aquilo tá bonito se quando eu olho pela foto eu tô achando bom porque é exatamente a forma como as pessoas vão olhar pra você então fica com essa dica aí que ela é muito boa quarta dica de ouro é a cintura alta pra mim pra qualquer corpo tá principalmente a gente que é mais madura né passamos os 30 não sei se eu já passou os 30 mas eu acho que sim eu amo a cintura alta tá acho chiquérrimo a cintura média não me incomoda tanto mas eu acho que quando a gente fala de elegância e sofisticação a cintura alta gente é tudo na vida aliada as dicas que eu já trouxe você vai ficar um luxo mulher sério você vai fazer um sucesso parece que você não tá entendendo então cintura alta check vai ficar ideal no seu corpo tá quinta dica muito importante tanto pra plus size quanto pra outros corpos também mas acredito que no caso da plus size mais ainda até pra gente conseguir construir esse 80-20 é a terceira peça hum até pegar mais café gente terceira peça é tudo blazer aí pode ser aquele blazer alongado tá colete colete over eu acho lindo com decote V os botõezinhos lindo 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 impecável você vai arrasar kimono cardigan tem tempo que a gente não vê cardigan lá tá por aí sumindo daqui a pouco volta mas kimono agora no verão deu pra usar bastante aí você vai conseguir equilibrar muito esse 80-20 e posso te dizer que talvez esses 20 deve até pra aumentar um pouquinho mais esse percentual com uma terceira peça porque ela vai trazer harmonia o equilíbrio pro seu corpo vai ficar lindo eu sou a rainha da terceira peça né eu gosto muito é que eu tenho um estilo mais clássico moderno vamos colocar eu gosto muito da fluidez então eu me identifico muito com esse roteiro aqui que eu criei e eu gosto muito de blazer assim o blazer ele é a peça-chave do meu armário quando você abre o meu armário você vai ver assim surras de blazers porque eu adoro faz muito sentido assim com o que eu visto né comenta aqui se você também ama mas quando a gente fala de verão difícil usar blazer mas dá pra usar um coletinho uma blusa de botão por cima assim aberta mais over uma chemise né que fala fica lindo eu adoro e a última dica se você chegou até aqui se você se identifica com esse tipo de corpo e gostou do meu vídeo deixa um like porque assim eu não sei se vocês vão gostar ou não tá mas eu fiz com muito carinho e com muito respeito a vocês porque cara vocês são lindas vocês tem um corpo lindo e muitas das vezes não tem representatividade mesmo porque quando a gente não se vê na outra pessoa fica difícil imaginar se aquela peça vai ficar boa ou não então eu estou aqui com o maior respeito de todos e o maior carinho de todos e aí vem a última dica que é a mais legal que é pra você criar um mood board dentro do seu estilo o que que é isso? eu faço isso inclusive tá por exemplo às vezes você segue uma blogueira magra e você não é magra vamos supor que você me siga no instagram e todo dia eu posto lá um look do dia isso é vida real eu realmente posto todos os dias meu look aí você vê uma peça que eu postei de uma loja que você amou aquela peça mas você fica assim hum será que vai ficar boninho? geralmente a gente já tem muitas experiências ruins né do tipo nossa eu vi uma peça comprei quando chegou e eu provei ficou péssimo não ficou bom porque nós somos diferentes tá e nós somos completamente diferentes todas nós e isso é muito interessante o que que eu faço? eu criei um mood board no pinterest com as peças que eu gosto e em meninas que tem o corpo parecido com o meu tá então eu pego muitas das vezes meninas que tem muito busto porque aí eu vejo se aquilo vai ficar bom ou não então o que você pode fazer e fica como tarefa de casa é entrar no pinterest aí você vai ver uma peça sei lá blusa de botão rosa aí você coloca blusa de botão rosa e você pode colocar o filtro plus size ou você coloca mulher plus size e aí você vai ver se aquela peça num corpo parecido com o seu ficou interessante ou não aí quando você cria esse mood board ali no pinterest você salva essa pastinha de inspiração você começa a ter um olhar cirúrgico com o tempo você não vai precisar ficar pesquisando todas as peças sabe você bate o olho você já lembra da sua inspiração já sabe se vai ficar bom em você ou não isso é muito legal porque assim você não se limita sabe tipo ai meu Deus não fico insegura dá pra eu seguir a blogueira que eu gosto e entender o que cabe em mim ou não você vai criando uma trajetória do autoconhecimento dentro de quem você é e o que você é é a coisa mais importante do mundo porque igual a você amiga só tem você igual a mim só tem eu mesmo e é isso graças a Deus porque Deus é perfeito se você quiser mais dicas deixa aqui nos comentários que eu volto um beijo tchau tchau